Dindo a palavra amiga, notícias do Brasil, preste atenção. Hoje cedo postei um vídeo aqui nesta plataforma falando sobre Tamares, a ministra Tamares, né gente? Que falava sobre estupro e tráfico de crianças para o exterior, na ilha de Marajó. E o William Boni e Renata Vasconcelos falando que deveria ser uma mentira isso, né gente? É, mas o William se esqueceu ou se lembra mais? Nós vamos refrescar a memória dele, né? Ele mesmo já fez uma reportagem lá, preste atenção na reportagem. Marajó, e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. Nossa, Marajó faz fronteira com... No norte do Brasil, uma situação dramática. A exploração sexual de menores de idade na ilha de Marajó. O bispo da região que tem denunciado o problema está ameaçado de morte. Silêncio e lágrima. Um olhar distante. São duas meninas de apenas 7 anos de idade. Elas foram abusadas pelo vizinho, também acusado pela polícia de violentar uma terceira criança do bairro. Adamilde Souza Pinheiro está preso. No depoimento, uma das crianças disse que Adamil ofereceu bombons e pirulitos e que levou as três para a casa dele. A menina afirma que foi levada para a cozinha e que Adamil tirou a roupa dela. Quando outra criança disse que iria contar para o pai dela, Adamil teria a ameaçado de morte. À polícia, Adamil assumiu que manteve relação sexual com as três meninas. Eu não conseguia acreditar o que está acontecendo isso com a minha filha. Eu esqueci o menino, a gente acha que o menino é um monstro. Em 2009, o Fantástico denunciou a exploração sexual de meninas na ilha do Marajó. As vítimas da reportagem de hoje vivem em Melgaço, uma cidade de 26 mil habitantes que também tem o pior índice de desenvolvimento humano do país. Parece que ele esqueceu, mas aí está a reportagem que ele mesmo fez. Por que será? Está encobrindo alguma coisa? Ele sabe de alguma coisa? Ou é simplesmente política? É complicado, né gente? Vamos gerar mais um pedacinho aí para refrescar a memória do William Boni e Renata Vasconcelos. Rios de Melgaço, o problema é a exploração sexual. Aqui no Tajapuru, principal da região, crianças e adolescentes usam canoas para se aproximar das balsas que fazem o transporte de cargas entre Belém e Manaus. A princípio, essas meninas entram nas embarcações para vender farinha, açaí, palmito, mas em muitos casos acabam fazendo programa em troca de dinheiro, comida e até de combustível. A denúncia é do bispo do Marajó, Dom José Luiz Ascona. Ele vive na região há 30 anos e já testemunhou casos em que as crianças se ofereceram aos ocupantes das balsas com o consentimento da própria família. Uma mãe levava uma menina de 10 anos para uma destas balsas. Meninas que chamam-se balseiras no jargão normal. Em troca de quê? R$ 2,40 e um pequeno balde com vísceras de porco ou de boi. Isso é o que vale uma menina em alguns lugares do Marajó. Nas palafitas do Tajapuru, o que se vê é uma geração de filhos de balseiras. Muitas foram mães aos 13, 14 anos. Falou que era muito pra eles, eu sei que é isso. Isso que aconteceu com você, acontece com outras meninas aqui na região? Olha, acontece muito. A polícia somente não está na questão da repressão, né? A gente também tenta conscientizar os balseiros, os caminhoneiros que trafegam no rio, para que eles não dê carona a nenhuma criança, a nenhuma adolescente. O bispo reclama da falta de empenho das autoridades para combater os problemas na ilha. Dom José Luiz Ascona já foi ameaçado de morte por denunciar a violência sexual na região. Eu sou consciente de que me podem matar, mas eu não posso tolerar mais que este fenômeno tão triste aconteça diante da minha cara. O governo do estado, através da Secretaria Estadual de Segurança, vem dando esse suporte para os atores, os articuladores da sociedade, como Dom Ascona, como outras pessoas que estão lá no arquipélago, para manter a integridade deles. Nesse vídeo aí, nós chegamos à conclusão que a ilha de Marajó tem muitos problemas, né gente? São balsas, barcos, tudo trafegando naquelas águas lá. E as crianças também estão lá, né gente? Correndo risco de vida, vendendo seus produtos, subindo nas balsas e de repente nem voltando mais para casa, né? Porque para pegar uma criança daquela e jogar dentro de um container daquele lá e ir embora, ninguém sabe para onde foi, né gente? Então o problema existe e o problema agora é resolver. Não é fazer que nem jornalismo barato e lixo, está fazendo por aí, né? Tentando em cobrir uma sujeira dessa. Esse é o jardim da palavra amiga, falando a verdade. E a verdade tem que ser dita. Boa noite.